Agora eu não erro Agora você já sabe o que você quer Pode me ajudar Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não é mais pecado Querer você pra mim Até o céu vai, meu bem Eu quero é ser feliz Você tá sem alguém A tempestade já passou Fica do meu lado Vamos cantar! Me ama, me beija de novo Luz das estrelas Viva minha dor Sem medo O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Eu quero te amar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Seu prazer Quero te amar Quero te amar Quero deitar Quero te amar 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 Amor e paz, quando faz só o bem, quando o sol faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar, se ainda existe noite e luar O mal não pode superar, quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz, de ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem O mal não pode superar, quem tem fé pra rezar diz amém Quando faz só o bem Quando faz só o bem Hoje sou eu que começo falando, preciso te explicar Que apesar do sofrer, a gente tem tudo a ver Olha eu confesso, andei procurando, pode não acreditar O meu signo combina com o seu, a gente tem tudo a ver Quando você briga comigo eu já sei, vive me dizendo que só eu errei Mas eu li que assim nem sempre será Um dia aquariários podem se acertar É meu ascendente com o seu, a gente tem tudo a ver É meu ascendente com o seu, a gente tem tudo a ver É meu ascendente com o seu, a gente tem tudo a ver É meu ascendente com o seu, a gente tem tudo a ver É meu ascendente com o seu, a gente tem tudo a ver O meu ascendente com o seu, a gente tem tudo a ver Muito obrigado.